Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao Ontem nos Cinemas. Nesse vídeo vamos fazer juntos o unboxing do Steelbook do Rei Leão, que eu recebi da Videopérola alguns dias atrás. Eu vou mostrar para vocês todos os detalhes dessa linda edição. Então não se esqueça de se inscrever aqui no canal, clicando no botãozinho à sua direita, ative as notificações para saber quando outro vídeo estiver no ar, curta e compartilhe esse vídeo com os amigos e sigam ontem nos cinemas nas redes sociais. E claro, pega a pipoca ou refrigerante e vem comigo! O Rei Leão é um longa de animação que é o remake do Rei Leão de 94 e foi inspirado em partes da obra de Hamlet, de William Shakespeare. Foi dirigido e coproduzido por John Favreau, de O Homem de Ferro, e Mogli, o Menino Lobo. E foi escrito por Jeff Nathanson, de Piratas do Caribe, A Vingança de Salazar e O Terminal. Produzido pela Walt Disney Pictures, o filme conta com as vozes de Donald Glover, Beyoncé, James Earl Jones, que inclusive também emprestou sua voz para o Mufasa na animação de 1994, além de Seth Rogen, John Oliver, entre outros. O longa recebeu críticas mistas, com elogios para os seus efeitos visuais, trilha sonora, performances vocais, mais críticas por sua falta de originalidade e expressividade facial nos personagens. O Rei Leão arrecadou mais de 1,6 bilhões de dólares mundialmente, tornando-se a segunda maior bilheteria de 2019 e atualmente é a sétima maior bilheteria de todos os tempos. A história é praticamente a mesma do desenho, que retrata uma jornada pela savana africana, onde nasce o futuro rei da Pedra do Reino, Simba. O pequeno leão, que idolatra seu pai, o rei Mufasa, é fiel ao seu destino de assumir o reinado. Mas nem todos do reino pensam dessa mesma forma. Scar, o irmão de Mufasa, é ex-herdeiro do trono, e ele tem alguns planos diferentes. A batalha pela Pedra do Reino é repleta de traição, eventos trágicos e drama, o que acaba resultando no exílio de Simba. Com a ajuda dos seus novos amigos, Timão e Pumba, Simba terá que crescer e voltar para recuperar o que é dele por direito. E, inclusive, foram reproduzidos os takes do desenho original, começando pela incrível abertura. O visual é impactante e emociona tanto crianças quanto adultos, que assistiram desenho original quando eram crianças também. Agora vamos ao que interessa. Vem comigo para o unboxing do Steelbook lançado aqui no Brasil. Vem comigo para o unboxing do Steelbook lançado aqui no Brasil. Vem comigo para o unboxing do Steelbook lançado aqui no Brasil. E por enquanto é só, pessoal. O que vocês acharam dessa edição? Já compraram o Steelbook, o Blu-ray ou o DVD do Rei Leão? Não se esqueçam de se inscrever no canal clicando no botãozinho à sua direita. Ative as notificações para saber quando outro vídeo estiver no ar. Curta e compartilhe esse vídeo com os amigos. E também sigam ontem nos cinemas nas redes sociais. Se der um tempinho, dá uma olhadinha nos vídeos à sua direita. Tem bastante coisa legal aqui no canal. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Até lá!